A janela de transferências está fechada até o mês de julho, mas a partir deste mês, a direção do Internacional já recalcula a rota de quais serão os jogadores buscados na janela da metade do ano. Três cerejas do bolo podem acabar chegando no Inter e são os grandes objetivos da direção. Um centroavante titular que já está contratado, um meia reserva para a Enervalência e um volante para tomar conta da posição. Eu falo sobre os sonhos da direção do Inter para fechar a gestão e o ano de 2023, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Neste vídeo, eu quero falar sobre os sonhos da direção do Internacional para fechar a gestão do presidente Alessandro Barcelos e para fechar o ano de 2023. A janela de transferências só abre na metade do ano, no mês de julho, mas o Inter tem objetivos pontuais no mercado para montar um grande time. Eu falo sobre isso aqui. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPAY. Z-A-P-A-Y, ZAPAY. Na ZAPAY tu faz uma consulta grátis do teu carro, moto ou caminhão para saber se tem algum débito do teu veículo, IPVA atrasado, licenciamento vencido. Tudo isso tu pode conferir no aplicativo da ZAPAY e pagar pelo aplicativo da ZAPAY. E se tu pagar com o cupom A Dupla 25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então clica no link que vai estar fixado aqui nos comentários e baixa o aplicativo da ZAPAY, tá? A janela só abre em julho, mas o Inter já está recalculando rotas e o Inter já está monitorando, em alguns casos tendo conversas, com jogadores que podem fazer do time do Inter mais do que competitivo, mas uma seleção quase na metade do ano, tá? Três contratações que estão na mira do Inter, uma delas já está fechada e que mudariam de patamar o elenco colorado, tá? Um deles você já sabe quem é, o Ener Valencia. O Ener Valencia desembarca aqui em Porto Alegre no mês de junho e estreia 2 de julho. Tá tudo certo, artilheiro do futebol turco com o Fenerbahçe, jogou muito bem na Copa do Mundo de 2022 pela seleção do Equador, vai voltar a jogar no futebol sul-americano e acertou com o Internacional o contrato a partir do mês de julho, tá? Além do Ener Valencia, que obviamente, e se espera muito dele, que ele mude o patamar de competitividade do Internacional, porque ele vai ser o centroavante titular, obviamente, do time do Inter. A direção gostaria de fechar mais dois nomes que também mudariam o Inter de patamar, tá? Um deles é pra meia, é o Matias Rojas. Meia paraguaio do Racing, que tem contrato com o Racing somente até metade do ano. O grande ponto hoje, que a direção do Inter fala, é que o Matias Rojas é muito caro, porque tem uma concorrência muito grande em cima dele no cenário do futebol brasileiro. Mas é um jogador que o Inter entende como interessante e que seria importante justamente pra ajudar o Alan Patrick, pra que não exista essa Alan Patrick dependência, pra que às vezes jogue Rojas, às vezes jogue Alan Patrick e às vezes possa até atuar os dois juntos, tá? O Inter quer a contratação desse jogador, mas tem essa situação que é um pouco mais problemática. O ideal seria acertar um pré-contrato com ele, mas existem outros clubes na briga, o Botafogo tá na briga, o Vasco tá na briga, há pouco o Corinthians tava na briga, então é uma situação muito complicada. E o terceiro nome, que é um nome que é o sonho de consumo do Internacional e que eu sinto no bastidor uma confiança do Inter, é o Cuejar, tá? Vamos lá, o Cuejar, o Inter rasga elogios a ele, o Inter já teve conversas e já teve acertado com o Cuejar, que só não veio pra Porto Alegre, porque o Aulilau não liberou, o Cuejar queria vir jogar no Internacional. E aí a notícia que vem agora, e vem nos últimos dias de São Paulo, é que o Cuejar já acertou com o Aulilau a saída na metade do ano. O Cuejar acertando com o Aulilau a saída na metade do ano, o Inter está forte na parada, porque o Inter já esteve acertado recentemente com ele. E é um jogador, repito, que encanta aos dirigentes. Já ouvi maravilhas do Cuejar de dirigente do Internacional. Se entende que ele seria o volante pra chegar e mudar o patamar do elenco, tá? Inclusive tem um detalhe, o Cuejar fez uma postagem no Instagram, tirou uma foto normal dele no aeroporto, e o René comentou com um emoji com olhinhos, assim, como quem estivesse de olho em alguma coisa. René e Cuejar jogaram juntos no Flamengo, tá? E tem uma boa relação. Não sei se o René está sabendo de algo que a gente não sabe, mas o Inter tem muito interesse no Cuejar, e o Cuejar ficando disponível na Arábia Saudita, o Inter de alguma forma pode se aproximar dele. Mas seriam três contratações pra mudar o patamar do Internacional. Cuejar, Rojas e o Valencia, que já está acertado. Mas isso só seria para o mês de julho. Mas esse é o objetivo do Internacional, pra reforçar o elenco e fechar bem 2023. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho